Vamos lá, bolas posicionadas. A hora é agora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. O último sorteio desta terça-feira já começou. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Boa sorte pra você que apostou na Loto Fácil. Bola rosa, 0,6. Rosa, 0,6. E aí, tá marcando? Vamos seguir sorteando. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Loto Fácil com sorteios diários de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola verde, número 13. Verde, 13. Pode ser hoje. Esse prêmio pode sair pra você. Bola azul, 0,5. Azul, 0,5. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Loterias caixas, já pensou? Bola azul, número 25. Azul, 25. Todas as noites, milhões em prêmios pra você. Bola branca, número 20. Branca, 20. Como é que você tá indo? Tá marcando? Boa sorte. Vamos seguir sorteando. O globo segue girando. Mais uma bola na tela. Rosa, número 16. Rosa, 16. O que será que vem por aí? Mais um número chegando. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Bola branca, número 10. Branca, 10. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Calma, você ainda tem chances. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Você ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Bola verde, número 23. Verde, 23. Faltam apenas 3 números. Pode chamar que a sorte vem. Bola verde, número 03. Verde, 03. Vem sorte, vem sorte, vem sorte, vem sorte. O penúltimo número tá na tela. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Agora, o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola preta, 07. Preta, 07. Vamos confirmar? Os 15 números sorteados no concurso 2.310 da Loto Fácil foram, confiram comigo, 22, 06, 11, 13, 05, 25, 20, 16, 01, 10, 24, 23, 03, 18 e 07. As auditoras confirmam? Confirmo. Confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte.